Aconteceu de novo. Na semana passada, o modo sentinela de um Tesla flagrou uma mulher vandalizando o automóvel com uma chave. A porta ficou toda arranhada, mas ela foi presa pouco depois. Agora quem se deu mal foi um ladrão. Repare que o homem se esgueira ao lado do carro e quebra um dos vidros. Nesse momento do arrombamento, o carro disparou um alarme sonoro, o que acabou assustando o bandido. O problema é que o rosto dele e até a placa do carro que ele usou para sair do local foram identificados. O dono do carro recebeu um aviso pelo aplicativo e pôde recuperar as imagens gravadas que foram entregues à polícia de São Francisco, na Califórnia. Os policiais acabaram prendendo o assaltante. O modo sentinela da Tesla estreou em fevereiro e já flagrou muita gente cometendo delitos. Quando ativo, ele grava todos os movimentos em volta do carro e guarda os 20 minutos anteriores e posteriores a qualquer incidente, permitindo que os donos recuperem as imagens que são armazenadas na nuvem. A vida dos bandidos ficou bem mais difícil, pelo menos se o automóvel tiver a marca criada por Elon Musk.